Estamos perto do dia 30, dia de votarmos e decidimos o que vai acontecer com a nossa cidade nos próximos quatro anos. Não podemos entregar o Rio na mão de uma organização tão violenta, tão perigosa, que faz campanha promovendo o ódio, o medo e a mentira. Crivella vem fazendo a sua campanha usando imagens falsas. Usou a imagem do cinegrafista Santiago, morto, e a sua família sentiu essa dor e está processando o meu adversário. Usou também a imagem da sua prisão acusando o delegado, também já morto. A sua família também está processando Crivella. Alguém que faz uma campanha sem respeitar as pessoas mortas, sem respeitar os órfãos, sem respeitar a família, não merece governar o Rio de Janeiro. Alguém que não vai aos debates num segundo turno, que tem medo da democracia, que não responde as perguntas, que muda de opinião, que finge, que mente, não pode estar à frente da nossa cidade. Esconde os seus aliados, ataca, fala mentira. É muito importante que no dia 30 você não anule o seu voto, você não se anule, não deixe que alguém decida por você. Agora é hora do voto de confiança, agora é hora de você assumir a coragem que temos que ter para mudar essa cidade. A gente pode não concordar com tudo, a gente pode não olhar para a cidade da mesma maneira, mas você sabe que do lado de cá tem ética na política, do lado de cá tem a capacidade da gente sentar, ouvir e mudar essa cidade. Não é hora da gente se afastar de uma decisão tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Eu conto com a sua confiança, eu conto com o seu voto para que a gente mude a cidade. Meu nome é Luciano Garcia, tenho 36 anos, sou empreendedor de favelas. No Rio você tem que ser muito versátil mesmo, porque ninguém quer te ajudar. E o micro e o pequeno empreendedor que é, quem realmente movimenta a economia, não tem nada. Quando você é empreendedor na comunidade, você não tem suporte nenhum. Você manter um negócio é difícil, você gerir um negócio. A economia dentro de uma favela é muito rápida, o giro das coisas é muito rápido. Então essa proposta do Freixo de poder gerar um banco de investimento para pequenos empreendedores é muito boa, porque tem gente que quer começar um negócio, mas tem gente que não tem 50 reais para comprar farinha de trigo, o chocolate e fazer um bolo. Quando uma pessoa da comunidade investe na própria favela, ela não só se desenvolve, como ela desenvolve a favela e ajuda os demais a se desenvolver. Então se eu tivesse um suporte, quantas pessoas mais eu conseguiria beneficiar? É isso que o Freixo vai promover, vai promover a inclusão social de fato da favela, aquilo que é preciso. Por isso que eu acredito, meu voto é nele. Eu acho que é ouvir a favela, né? Olá de casa. Fala, Marcelo. Fala, Marcelo. Fala, Marcelo. Bom te ver. Vocês moram aqui há quanto tempo? Moro aqui há 50 anos, meu querido. O bar já foi hiper premiado, né? Foi, já há vários anos. Mas depois de muita luta. As pessoas não têm noção da dificuldade que é você empreender na favela. Na favela tem ideias brilhantes, nas comunidades, ideias brilhantes. Para conseguir crédito do governo, para conseguir crédito para vocês investirem no negócio, não tem nada. Nada, nada. Tudo que foi feito aqui, né, pai? Foi feito com esforço, assim, absurdo. O que a gente está querendo? Fazer com que nas comunidades, nos bairros, tenham mais investimentos locais. Porque são geradores de emprego e são geradores de renda. Aqui vocês conseguem oferecer renda, circular dinheiro, faz o consumo aumentar, aumenta a arrecadação na prefeitura. Então, se a prefeitura puder investir, por exemplo, vocês podem fazer melhorias aqui, vocês podiam ter aberto isso aqui com mais facilidade, vocês podem empregar mais gente se a prefeitura investir. Eu estava conversando com meu pai, eu falei muito a respeito sobre isso, eu falei, pai, assim, eu acho que o Freixo, eu acho que ele vai entrar para mudar muita coisa, assim, principalmente com essa visão que ele tem mais inclusiva. Uma coisa que é importante, assim, e teve gente que não entendeu isso na proposta da gente, fazer um banco municipal. O banco municipal não é uma agência bancária, mas fazer um banco municipal que é um banco de fomento para ajudar a esse dinheiro social, esse dinheiro de investimento, chegar no micro empreendedor, chegar no pequeno, no médio empreendedor. É ele que gera emprego, é ele que faz a economia local circular. Cara, muito obrigado. É possível, né? É possível. Vamos mudar essa cidade aí. Obrigado. Eu tenho boa parte da minha vila dedicada às pessoas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro. Eu quero ser prefeito para melhorar a vida dessas pessoas. A prefeitura pode fazer muito, entrar na favela tratando do esgoto, levando asfalto, cultura, oportunidade, chegando até a casa das pessoas. As escolas nas favelas têm que ter espaço aberto para a comunidade, chamar a sociedade e ter ali cultura, lazer, esporte, arte, criatividade e vida. Vamos tratar as pessoas com respeito, saber o que elas têm a dizer, ouvir sua opinião. Não precisamos dar voz à favela. A favela sempre teve voz. A cidade é que deixou de ouvir. Isso vai mudar agora. 50. Rio de Janeiro, cidade mulher. Que fica esperando um ônibus que não passa. A rua escura, o ponto de ônibus vazio. Toda hora tem que dar uma olhada para o lado. Todo dia, quatro mulheres são estupradas no Rio. Rio, cidade mulher. E negra. Piores salários. Assédio. Racismo. Resistir e se manter firme. São desafios diários. Cidade mulher. Roxo no olho. Marca no braço. O cara puxou meu cabelo. Me empurrou. Ficou se esfregando em mim no ônibus. Rio, cidade mulher. Que pode querer ser mãe. Que pode escolher não ser. Mas que não pode ser maltratada no parto. Cidade mulher. Tem que trabalhar. Mas não encontra creche para deixar as crianças. Rio de Janeiro. Cidade mulher. Jornada de trabalho. É tripla. Salário. Três vezes menor que o dos homens. Na cidade mais cara do país. Rio de Janeiro. Cidade mulher. Que tem garra. Raça. Riso. A gente está em maioria na cidade. E tem que estar na política. Domingo. Somos Luciana Boatê. E Marcelo Freixo. Domingo. Somos todas 50. É pelos nossos direitos. É pelas nossas vidas. É uma questão de definir também que cidade a gente quer. É uma cidade que seja inclusiva. E toda a questão da arte, do cinema, do teatro. Isso traz também não só acesso a um espaço de lazer, como de transformação. E como pensar isso dentro de uma cidade que a mobilidade é deficiente para aqueles que moram especialmente na Zona Oeste? Às vezes, assim, falam, ah, vamos para o centro, vamos no teatro ou no museu, que é no centro da cidade. Algumas amigas, às vezes, não podem ir porque para ela retornar para casa fica muito difícil. Hoje, 70% da verba de cultura é investida em projetos no centro, na Zona Sul e na Grande Tijuca. Ou seja, parece que a Zona Norte e a Zona Oeste não produzem cultura, né? O que é absurdo a gente pensar dessa forma. Se a gente pensar quantas rodas de rimas, rodas de rap... A periferia produz muita coisa. Ela não produz só o samba. Só que é só isso que a gente vê da periferia em relação à cultura, né? Tem várias coisas, movimentos culturais dentro da comunidade e que são totalmente desvalorizáveis, né? E as pessoas não têm conhecimento, não têm esse contato também, né? Você falou de favela, eu acho que tem um dado importante, assim. A movimentação econômica que o funk traz, por exemplo, para as favelas, os dados da Fundação Getúlio Vargas, traz que movimenta mais de um milhão no final de semana, se todas as favelas pensem com o baile funk. Para a produção, para a DJ, para o entretenimento, para a oportunidade. Eu vejo ali o Parque de Madureira, que deveria ser um espaço cultural também, e só tem lazer, né? Só tem lazer. As pessoas jogadas ali. Aí tem teatros lá dentro. O que que passa naquele teatro? Nada, ele tá sempre fechado. O espaço público ser efetivamente um espaço de todas as pessoas. Homens, mulheres, jovens, de todas as raças, de todos os credos, né? Essa questão também da diversidade, que é tão importante para a cidade. Diga sim, Marcelo Trejo, ele sim me representa. Diga sim, 50. Diga sim, é uma cidade muito menos violenta. Diga sim, 50. Diga sim, 50. Diga sim, 50. Diga sim, pra tolerância é o amor que alimenta. Diga sim, 50. Diga sim, 50. De virada é mais gostosa, é no final que a coisa esquenta. Diga sim, 50. Diga sim, 50. Diga sim, 50. É a virada, é a virada. Marcelo Trejo, 50. Ao Trejo, 50.